Música O consumo diário de alguns alimentos, vírgula como aveia, vírgula amendoim, vírgula T-R-I-G-O-E-A-Z-E-I-T-E-A-J-U-D-I-A-P-R-E-V-N-I-R-D-I-A-B-E-T-E-S-T-I-P-O-2 porque controla o nível de glicose e nozane e a abaixar o colesterol, vírgula promovendo o bem-estar e a da qualidade de vida Comer estes alimentos ricos em fibras é importante especialmente para os indivíduos que têm parentes próximos com diabetes porque apesar de não ter cura, vírgula diabetes pode ser prevenido de formas simples como um mestil ou de vida saudável Música Há alguns alimentos que previnem a má diabetes são 2. A aveia 2. A quantidade de fibras presente nesse alimento ajuda a manter este aveiro a nível de glicose e nozane e amendoim 2. Possui baixo índice glicêmico vírgula que ajuda a prevenir a diabetes azeite de oliva 2. Possui antioxidantes que ajudam a combater o colesterol e a diabetes 3. Música Há alguns alimentos que previnem o colesterol e melhoram a curva glicêmica da refeições hoje a 2. É uma alimentoria com proteínas, vírgula fibras e carboidratos, vírgula previnem doenças cardiovasculares Música Por ter um baixo nível glicêmico vírgula ajuda a prevenir a diabetes também. Além de comer os alimentos certos é importante Música 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 O D I A B E T E T I P O 1 ponto de interrogação F A Z E R P R E V E N C Cedilha A T U O D A D I A B E T E T I P O 1 não é possível porque esse tipo de diabetes é genética? A C R E A N C Cedilha A N A S C S O M D I A B E T E T I P O 1, mesmo que isto não tenhas ido percebido a nascença.N O C A S O D A D I A B E T E T I P O 1,1 Perúntio comum que exista história de diabetes na família e é importante observar se a criança apresenta sintomas de diabetes que homozedé excessiva vírgula urinar muitas vezes e bocas e ca apesar da ingestão de água. Veja a lista completador sintomas em 2 pontos sintomas de diabetes ponto A D I A B E T E T I P O 1 C O S T U M A S E R D I A G N O S T I C A D A N T R E E O S 10 E 14 anos de idade vírgula mas pode aparecer em qualquer idade. O tratamento A D I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T I A N T Tchau.